Este programa é livre para todos os públicos. Amigos e amigas, uma alegria, nós estamos começando mais um programa Escola da Fé. Está aí, você vai seguindo pela TV Canção Nova o nosso curso bíblico. Eu vou chegar até o final dos livros históricos. Nós vamos ver hoje a aula sobre o livro de Judite e o livro de Esther. E para completar os livros históricos, nós vamos ver depois os Macabeus, livros 1 e 2 de Macabeus. Então, é uma alegria estar junto com você e nós vamos pedir a Deus que nos dê a sua bênção, a sua graça para este nosso programa de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, antes de começar a nossa conversa aqui, eu gostaria de lembrar a você que a Canção Nova precisa da sua ajuda, da sua colaboração. A Canção Nova não tem outra fonte de renda, vamos dizer assim, para custear todos os programas de rádio, TV, internet, a não ser a colaboração, a contribuição de cada um de nós que assiste, acompanha a televisão, que se enriquece espiritualmente, edifica a sua fé com esta programação. Hoje você pode fazer a sua doação para a Canção Nova de um jeito muito fácil, pelo PIX. Eu vou dizer aí você como é que você faz, o pix.doação.cancianova.com E a Canção Nova não tem uma outra chave de Pix de doação, é só isso. Vou repetir, pix.doação.cancianova.com Lembre-se, quem ajuda a evangelização tem os mesmos méritos daquele que evangeliza, dizia o santo padre Paulo VI. Mas muito bem, hoje vamos conversar um pouco, estudar um pouco o livro de Judite e de Esther. São dois livros na Bíblia muito interessantes. Conta a história de duas mulheres. É escrito num gênero literário que o judeu chamava de Midraxi. O Midraxi é um gênero em que eles pegam um fato ocorrido na vida deles e relatam de uma maneira assim que enalteça a fé em Deus, entende? Que dá vitória ao povo diante dos seus inimigos, muitas vezes muito mais numerosos. Então, este é o livro de Judite e o livro de Esther. Vamos começar pelo livro de Judite e o livro de Esther. E a igreja considera, especialmente, Esther é uma figura de Nossa Senhora. Por quê? Porque ela encantou um rei. Assim como Nossa Senhora encantou o rei do céu. Vamos lá. Vamos começar pelo livro de Judite. Depois a gente vai pegar o livro de Esther. O livro de Judite, ele é um livro chamado Deuterocanônico. Quer dizer isso? São livros que eles estão na Bíblia antiga, chamada Septuaginta, mas não fazem parte do texto hebraico. A Bíblia dos Hebreus não tem esse livro. Por quê? Eu já expliquei aqui, nesse curso bíblico mesmo, que no ano 100 d.C., os judeus fizeram um sínodo, ali na Palestina, na cidade de Jâmnia, que hoje é mais ou menos Tel Aviv, e eles definiram quais os livros que eles iam ter na Bíblia deles, dos judeus. E eles tiraram os livros de Judite, tiraram os livros que foram escritos depois da volta do exílio, livros que não foram escritos em hebraicos, livros que não foram escritos na Palestina e livros que não estavam de acordo com a chamada Torá. Um desses livros era o livro de Judite. Mas a Igreja Católica nunca tirou da Bíblia, porque na Bíblia que foi traduzida 200 anos antes de Cristo, lá em Alexandria, por 70 rabinos judeus, a pedido do rei do Egito, então aí surgiu a Bíblia chamada Septuaginta. Septuaginta porque é por causa de 70. Então a Igreja sempre seguiu a Septuaginta e nunca tirou o livro de Judite. Então para nós católicos é um livro canônico, ou seja, inspirado pelo Espírito Santo. Bom, ele deve ter sido escrito no século II antes de Cristo, por isso que foi tirado da Bíblia dos Hebreus, porque eles não aceitavam nenhum livro escrito depois do ano 530, mais ou menos, antes de Cristo. Bom, um pouco mais tarde do que o livro de Tobias, que nós já estudamos aqui. E foi escrito exatamente na época da perseguição que o rei grego, Antíoco Epífanos, tinha invadido a Palestina e queria colocar ali a religião paganista, vamos dizer assim, adorando deuses falsos em Jerusalém. Muito bem, esse rei sírio, Antíoco Epífanos IV, ele assumiu o poder no ano 175 antes de Cristo, ali na Palestina, e ele começou uma política para forçar os judeus a abandonar as práticas judaicas, ou seja, queria levar o povo para o paganismo, como é narrado nos livros dos Macabeus, que nós vamos ver na nossa próxima aula. Então, o livro de Judite, ele foi escrito aí na Palestina, nesse período, em que esse rei pagão grego invadiu a Palestina e fez surgir toda aquela reação dos Macabeus. Então, o livro de Judite foi escrito nessa época exatamente para quê? Para fortalecer a fé dos judeus, na fé judaica. Bom, muito bem, então foi escrito na Palestina, nesse período, na atmosfera de fervor religioso, como eu já falei, que foi gerada com a revolta dos Macabeus contra os sírios. Então, Judite e Macabeus são mais ou menos da mesma época. O autor do livro, ele é desconhecido, a igreja não sabe quem é o autor, mas é algum judeu ali da Palestina, pode ter sido algum sacerdote, e quis demonstrar que a confiança em Deus, com fiel dedicação ao seu serviço, vence todas as potências terrestres, por pior que seja. Esse é o objetivo do livro. Botar que Deus vence. Como diz o Salmo, a vitória não depende do número, mas depende de Deus. Não depende do número de combatentes, mas depende de Deus. Bom, o episódio, ele acontece, no livro de Judite, ele acontece na libertação de uma cidade chamada Betúlia, que foi cercada pelo general Olofernos, que era esse general sírio, grego, pagão, a serviço de Antíoco Epífanes IV. Era um general, também do tempo, talvez, de Nabucodonosor, rei da Assíria. Nabucodonosor II, não Nabucodonosor I, aquele que invadiu Jerusalém, lá na volta do ano 600 a.C. Esse Nabucodonosor II, era rei da Assíria, mais ou menos entre o ano 158 e o ano 157, antes de Cristo. Esse general Olofernos, era desse Nabucodonosor que queria dominar a Palestina também. Bom, Olofernos, ele ocupou todos os países ao longo da corte mediterrânea, destruiu seus deuses para que pudessem cultuar apenas a figura de Nabucodonosor II, como se fosse Deus. Era a mesma coisa que acontecia, por exemplo, lá em Roma. Os imperadores queriam ser adorados como Deus. Bom, os chefes da cidade de Betulha se desesperaram da ajuda de Deus, e declararam que, se a libertação não viesse em cinco dias, eles se renderiam a Nabucodonosor II. Nabucodonosor II tinha cercado a cidade de Betulha. E ali, o governador, etc., que, se a gente não tiver um socorro, dentro de cinco dias, a gente vai se render a Nabucodonosor II. Bom, ao ouvir essa decisão dos chamados anciãos da cidade, então, Judite, que era uma viúva, uma judia fervorosa, que observava a lei de Deus, ela repreendeu esses anciãos que tinham tomado essa decisão de, em cinco dias, entregar a cidade, por causa da falta de fé deles. Muito interessante. Uma mulher viúva. Os judeus se puseram, então, em oração e se prepararam para a defesa com essa intervenção dela. Diz o texto que todo o povo orou fervorosamente ao Senhor, humilharam suas almas com jejum e orações, eles e suas mulheres. Os sacerdotes vestiram-se de silício, aquela espécie, uma cinta de corrente que é usada para penitência. As crianças prostaram-se diante do templo do Senhor, olha que interessante, até as crianças, e cobriu-se o altar do Senhor com um silício. Bom, então, unidos, diz o texto, unidos de coração e de alma, clamaram ao Senhor que não entregasse seus filhos nas mãos do vencedor. As suas mulheres a devassidão, porque quando um inimigo desse invadia uma cidade e tomava a cidade, as mulheres eram violentadas, a cidade muitas vezes incendiada, o templo santo de Deus profanado, e pediam a Deus então que não permitisse que eles próprios se tornassem o opróbrio das nações pagãs. Esse texto está lá em Judite capítulo 4, versículo 7 até 17. Suas mulheres não sejam entregues à devassidão, suas cidades ao extermínio, seu templo à profanação e não permitisse que eles próprios se tornassem o opróbrio, quer dizer, uma vergonha diante das nações pagãs. Bom, o general Olofermes ficou sabendo que os israelitas não se entregariam pacificamente, como as outras nações já tinham se entregue para ele. Ele se enfureceu e quis saber que povo era esse. Então, um sujeito chamado Akior, chefe dos Amonitas, que era um outro povo, explicou para Olofermes que é Israel e disse para ele por toda a parte onde entraram sem arco e sem flecha, sem escudos e sem espada, Deus combateu por eles e eles venceram. Veja, um sujeito que não era judeu, Akior, era chefe lá dos Amonitas. Os Amonitas eram um outro povo dali da região. Bom, e diz ainda o Akior para Olofermes, ninguém jamais pôde insultar esse povo, o povo judeu, a não ser quando ele se afastou do culto do Senhor, seu Deus. Olha que interessante. Um estrangeiro dizia, ninguém ganha de Israel a não ser quando Israel abandona seu Deus e vai adorar os ídolos falsos. Aí Deus abandona Israel. Mas enquanto eles são fiel a Deus, ninguém vence eles. É uma grande lição para nós, não é? Enquanto a gente for fiel a Deus, seguir a lei de Deus, Deus não nos abandona. Bom, mas se esse povo, diz o Akior para o general Olofermes, mas se esse povo não está manchado de nenhuma ofensa para com o seu Deus, não o poderás enfrentar, porque o seu Deus o defenderá e serás o opróbrio de toda a terra. Está lá no Judite 5, 16, 25. É claro que Olofermes não gostou disso, dizer que ele não conseguiria vencer o povo judeu, ele tinha vencido todos os outros povos, todo mundo tinha se entregado na mão dele. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que o Akior foi ameaçado de morte e Olofermes ordenou aos seus homens que prendessem Akior e o levassem à Betúlia para entregá-lo na mão dos israelitas. entregou o Akior lá para que quando ele dominasse a Betúlia o Akior também fosse ali exatamente morto ou alguma coisa assim. Bom, após essa narração do Akior, ele foi levado lá para o povo judeu e ele contou essas coisas lá para o povo de Betúlia. Então, depois dessa narração, todo o povo se prostrou, ainda mais com o rosto por terra em adoração diante do Senhor e todos unidos de coração oraram ao Senhor, diz o texto do Bíblio, com gemidos e prantos. Senhor, disseram eles, Deus do céu e da terra. Eu gosto dessas orações fervorosas que a gente encontra na Bíblia. Olha a oração dele, Senhor, Deus do céu e da terra. Vede o seu orgulho de Holoférnus e olhai para a nossa humilhação. Lançai os vossos olhos sobre os vossos fiéis. Mostrai que não abandonais aqueles que confiam em vós, mas que humilhais os que presumem de si mesmos e se gloriam no seu poder. Bom, depois foi convocado todo o povo e oraram durante toda a noite no lugar onde estavam reunidos pedindo socorro ao Deus de Israel. Olha aí, capítulo 6 do livro de Judite. Uma coisa maravilhosa, esse povo diante dos inimigos cercando a cidade porque uma viúva estimula-os a confiar em Deus que Deus haveria de libertá-los. Esse povo se prostra em oração e acredita. e Deus que sempre ouve a nossa oração, Deus faz uma coisa assim inusitada. É interessante como é que Deus sempre age de maneira que a gente não espera. Basta ver o caso, por exemplo, de Jona Dark, basta ver o caso daqui a pouco de Esther e o caso de Judite. Deus ele é sempre surpreendente. Quando a gente reza com profundidade, clama com profundidade, meus irmãos, Deus atende a nossa prece. Vamos fazer um intervalo e a gente volta aqui para continuar essa história bonita. Agora que vem a parte mais bonita da história. Meus amigos e amigos, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Bom, antes de retomar a nossa história aqui de Judite, que agora vem a parte mais interessante da história, você que já leu a Bíblia já sabe, mas vamos contar aqui para quem não sabe. eu quero lembrar a vocês que eu tenho aqui um curso bíblico, que tem cinco volumes, falta só publicar mais um volume para completar todo um curso bíblico. O primeiro volume, eu estou mostrando que aí você pode ir lendo, o primeiro volume é sobre os cinco primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco, que é o quê? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. E aqui uma coisa muito importante, uma introdução à Bíblia, como é que você deve ler a Bíblia, o que é um gênero literário, entende? Como é que você interpreta certas partes difíceis da Bíblia? Então, esse livro aqui é básico, é fundamental, deve começar por aqui. Depois nós estamos nos nossos programas aqui falando dos livros históricos, já estamos completando, olha que são bastante, já vimos lá Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Tobias, Judite, Esther e Macabeus 1 e 2. No próximo programa, se Deus quiser, a gente vai terminar esse livro aqui. Então, já são dois volumes completados. Bom, vamos fazer um intervalo do curso bíblico nosso e eu vou tratar de outros assuntos. Depois vamos voltar, vamos tratar dos livros, por exemplo, dos profetas, vamos levar esse curso bíblico devagar. Depois temos também os livros sapienciais, que são os livros de sabedoria, provérbios, eclesiásticos, eclesiásticas, cânticos dos cânticos, os salmos, tudo aqui nesse livro. Bom, aí termina o Antigo Testamento. Aí vamos para o Novo Testamento. Então, esse quinto volume aqui é sobre os livros, os evangelhos, explicando o evangelho de cada um dos evangelistas e os atos dos apóstolos. E o sexto volume, que já está pronto, já está sendo impresso, ainda esse ano, se Deus quiser, a gente vai publicar, é sobre o quê? As cartas dos apóstolos. Só São Paulo escreveu treze cartas. Aí temos a carta de São Pedro, a carta de São João, temos as cartas de Tiago, Judas, o Apocalipse. Então, o último volume está para tudo isso. Então, aqui a gente tem um curso bíblico para quem gosta de estudar, lendo. Claro que nos livros aqui tem bem mais informações do que o nosso curso aqui pela televisão. Muito bem, vamos continuar. Eu falava aqui que então o povo, depois que foi convocado orou durante toda a noite no lugar onde estavam reunidos pedindo socorro a Deus para vencer aquele cerco da cidade de Betulia feito pelo general Olofernos. Porque a viúva Judite tinha fervorosa, piedosa, tinha pedido isso aí de Deus. Bom, então o general Olofernos que já tinha cercado Betulia cortou as fontes de suprimento de água da cidade. Aí, meu amigo, o povo morre de sede, aí se entrega. Está certo? Os homens e mulheres já estavam desesperados, culparam o governador Osias de não entregar a cidade pacificamente na mão de Olofernos. É impressionante, antes de Deus agir, sempre há essa tentação de não confiar em Deus. Isso para a nossa vida também, sabe? Diante dos nossos problemas, muitas vezes, é a hora que a gente, ao invés de fortalecer a fé em Deus, a gente arrefece a fé em Deus. Então, olha o que diz a história. Os homens e as mulheres desesperançados culparam o governador Osias de não ter entregado a cidade nas mãos de Olofernos, como fez, como fizeram os outros povos. Então, o governador Osias levantou-se, diz o texto, banhado em lágrimas e disse, coragem, meus irmãos, esperemos ainda cinco dias da misericórdia do Senhor. Talvez se aplaque a sua cólera e dê glória ao seu nome. Bom, entretanto, depois de cinco dias, se não nos chegar socorro algum, então nós faremos o que vocês propuseram, entregar a cidade na mão do Oloferno. Está lá no capítulo 7 de Judite. Bom, Judite, que ficou viúva, tinha três anos e meio, ela trazia um silício nos rins de penitência, jejuava todos os dias, exceto nos sábados, que para o judeu era o dia sagrado, e nas chamadas Luas Novas e nas festas do povo israelita, ela prestava esse culto a Deus. Diz o texto que ela era extremamente bela e seu marido tinha lhe deixado muito ouro, prata, numerosos criados e domínios cheios de rebanhos, de bois e de ovelhas. Olha que coisa interessante, uma mulher uma mulher riquíssima e cheia de fé. Sabe, isso é uma outra lição para nós. Há mulheres muito ricas no meio de nós que são muito fervorosas. Eu conheço várias que ajudam a igreja, ajudam as instituições de caridade. Sabe, a igreja ama a todos. É interessante essa colocação do livro de Judite. ela era extremamente bela e seu marido tinha deixado para ela ouro, prata, muitos criados, domínios cheios de rebanho, de bois e de ovelhas. Era muito estimada por todos porque tinha grande temor a Deus. E não havia ninguém que falasse mal a respeito dela, diz o capítulo 8. Bom, então, Judite ficou indignada porque o governador Osias tinha colocado para Deus um prazo para Deus exercer a misericórdia dele. Uma coisa que a gente não pode fazer. A gente não pode querer dar ordem para Deus. O que Osias fez? O governador. Ah, se Deus não nos socorrer durante cinco dias, então nós vamos nos entregar na mão dos inimigos. Então, Judite chamou os anciãos da cidade e fez uma longa exotação recordando a fé dos patriarcas e disse como é possível que Osias tenha consentido entregar a cidade aos assírios dentro de cinco dias se não nos chegar a socorro. Quem sois vós para provocar o Senhor? Não é esse o meio de atrair a misericórdia de Deus? Mas antes de o excitar a sua cólera e acender o seu furor, vós impusestes ao Senhor um prazo para exercer a sua misericórdia e fixasse-lhe um dia ao vosso arbítrio? Aí ela ainda disse mas o Senhor é paciente, façamos pois penitência por isso e peçamos de perdão com lágrimas nos olhos pois Deus não ameaça como os homens e não se deixa arrastar como eles a violência da cólera. Então, o capítulo 8, versículo 10 diz assim que humilhamos-nos diante dele e prestemos-lhe nosso culto com espírito de humildade. Interessante esse conflito interno deles ali. O governador marcando cinco dias para entregar a cidade e essa viúva diz não, não podendo marcar Deus para exercer a sua misericórdia. Bom, então diz o texto que suas palavras foram tão convincentes que o governador Osias disse-lhe tudo o que disseste é verdade nada arrepreensivo nas tuas palavras roga pois a Deus por nós porque és uma mulher santa e piedosa vale destacar a fé dessa mulher rica que não confia nos seus bens mas no seu Deus é como disse uma grande missão para nós. Então, Judite avisa a Osias que vai ao encontro do Oloferno ela vai ao encontro do Oloferno então ela entrou em seu quarto colocou o silício essa corrente de penitência cobriu a cabeça com cinza e ela orou profundamente olha a oração dela levantai o vosso braço como nos tempos antigos e quebrai o seu poder com a vossa força fazei senhor que o orgulho desse homem seja cortado com a sua própria espada seja ele preso no laço de seus olhos fixos em mim e feri-o com as doces palavras de meus lábios dai firmeza ao meu coração para o desprezar e coragem para o abater isso será para o vosso nome uma glória digna de memória tendo derrubado a mão de uma mulher está aí no capítulo 9 e o capítulo 10 diz que Judite se vestiu belamente aumentando ainda mais a sua beleza e foi ao encontro do acampamento dos assírios olha a coragem dessa mulher e uma patrulha dos inimigos a encontrou e ela lhes disse que queria entregar a cidade ao general e ela foi levada a Olofernos que se encantou com a sua beleza bom Judite conversou logamente com Olofernos e o enganou como se fosse aliado dele o general se apaixonou por ela querendo fazer dela uma concubina e naquela noite Olofernos bebeu demasiadamente numa festa capítulo 12 do livro de Judite então embriagado Judite ficou em seu quarto esperou que ele dormisse e cortou-lhe tomou-lhe a espada e depois de rezar cortou-lhe a cabeça voltando para a cidade de Betúlia ela apresentou ao povo a cabeça do general vocês já pensaram né louvai ao Senhor nosso Deus disse-lhe ela que não abandonou os que puseram nele a sua esperança e que cumpriu pelas mãos de sua serva a sua promessa de misericórdia a casa de Israel esta noite ele matou por minha mão o inimigo do seu povo bom diz o capítulo 14 que o pânico se instaurou entre os assírios os judeus perseguiram os assírios que fugiram e foram derrotados veio então de Jerusalém a Betúlia o sumo sacerdote Joaquim com todos os anciãos para ver Judite essa grande vitória que ela tinha conseguido né quando ela lhes veio ao encontro abençoaram-na todos a uma só voz dizendo tu és a glória de Jerusalém tu és a alegria de Israel tu és a honra do nosso povo está aí né capítulo 14 né bom e o livro se encerra com o longo e belo cântico de Judite cantarei a Deus um cântico novo sois grande senhor sois glorioso de admirável poder invencível todas as criaturas vos rendam homenagem porque como a sua palavra fizesse todas as coisas aí ela vai rezando e cantando esse cântico maravilhoso né está no capítulo 16 de Judite bom a mensagem do livro é que a vitória vem não pelo poder humano mas pelo poder de Deus ok algo semelhante aconteceu com Santa Clara né de Assis quando enfrentou os muçulmanos morros que queriam destruir o mosteiro dela né que ameaçavam o mosteiro e ela enfrentou né exatamente com o ostensório Cristo no ostensório né e Santa Genoveva né que enfrentou também Átila rei dos Hunos em Paris quando os homens se acovardaram bom e aí a gente vê outras histórias muito bonitas também não se assustem com essa questão mas Judite cortou a cabeça do homem naquele tempo gente esse era esta era a moral ela cortou a cabeça daquele general em nome de Deus era a cultura da época a moral da época a gente não deve se impressionar com a cena né da morte dele mas ficar com as lições de fé de toda essa história que eu acabei de contar ok bom aí temos então a história de Judite vamos passar para a história de Esther uma outra mulher que a igreja põe como figura de Nossa Senhora o livro de Esther ele ainda existe em parte em hebraico né acompanhado de uma série de suplementos gregos né São Jerônimo o grande doutor da igreja que traduziu a bíblia do do grego e do hebraico para o latim São Jerônimo colocou esses complementos né num apêndice então a sua forma atual deve ser do primeiro século antes de Cristo mais ou menos aí cinquenta sessenta anos antes de Cristo bom o livro de Esther ele era lido na sinagoga na festa do Purim Purim era uma festa dos judeus que foi instituída por Esther por ela ter libertado o povo judeu da morte né por um rei também inimigo bom a história era ouvida como um conto heróico né onde os judeus venciam seus inimigos dentro daquele gênero literário chamado Midrash ok é um livro de leitura muito edificante muito interessante como o livro de Tobias e o livro de Judite que mostra o que a ação de Deus na vida de uma pessoa e de um povo que nela confia então esses três livros acho que vocês notaram Tobias Judite Esther Deus age através de uma pessoa né que edifica o seu povo é muito interessante notar isso então Deus usa Esther para salvar o seu povo Esther é a figura de Nossa Senhora como eu disse porque a única que achou graça diante do rei né bom o autor do livro de Esther ele quis inculcar no leitor o que né a ideia de um Deus que sempre pode salvar o seu povo por meio sempre inesperados como eu disse quando a gente tem um problema reza Deus não fala para nós como é que ele vai agir mas ele age entende principalmente quando você pede através de Nossa Senhora eu tenho essa experiência na minha vida todo problema que eu tenho primeira coisa que eu faço é colocar nas mãos de Nossa Senhora e eu digo para ela para a Senhora não tem problema sem solução porque a Senhora é mãe de Deus então a história de Esther quer mostrar isso entendeu além disso quis como eu disse fortalecer o patriotismo dos judeus o autor do livro também é desconhecido parece ter vivido no fim do século IV antes de Cristo o livro ele supõe a época da dominação dos persas sobre Israel Israel porque Israel foi dominado pelos assírios pelo babilônio pelos persas pelos egípcios pelos romanos nossa o povo de Deus foi dominado por muita gente o livro começa falando de um rei chamado Açoeiro o Xerxes I lá dos persas que governou de 486 até 465 e que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias muito dominador essa é a história que a gente vai ver vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta para então conhecer a história de Esther estamos de volta com a nossa escola da fé hoje nós estamos conversando sobre dois livros muito interessantes da Bíblia dois livros assim agradáveis da gente ler parece até um não sei uma novela bonita como havia antigamente antigamente as novelas eram bonitas não tinha esse negócio de sexo quase explícito não as novelas eram muito bonitas antigamente eu acho que até dá uma novela bonita o livro de Esther o livro de na Judite bom nós dissemos então que o livro de Esther ele começa falando de um rei chamado Açoeiro que a história diz que era o rei Xerxes I dos Persas que governou a Persia do ano 485 até 465 mais ou menos 20 anos e que reinou desde a Índia até a Etiópia Índia você sabe lá no Oriente a Etiópia já é aqui na África mais aqui perto de nós esse rei tinha dominado cerca de diz o texto 127 províncias lembra que lá que o Olofernos tinha dominado todos os povos ali nas mares do Mediterrâneo e queria também dominar Israel a começar pela cidade de Betul aqui aconteceu a mesma coisa só que de maneira diferente um dia o rei Açoeiro ele deu um grande banquete pelo povo e mandou chamar a sua rainha que se chamava Vaste para apresentá-la ao povo mas a rainha não quis ir se recusou aí e o rei ficou com muita raiva ele destituiu a rainha do rei Dado e ele procurou uma outra jovem que fosse bonita e virgem para o lugar de Vaste da rainha e mandou fazer aí uma seleção uma procura e aí quem é que ganhou quem é que foi escolhida a jovem judia Esther que estava no exílio foi a escolhida do rei e ela era sobrinha do judeu chamado Mardoqueu que a criou e a orientou a não revelar a sua raça para o rei por quê? porque os judeus não eram amados ali na região que eles estavam na região da pérsia bom esse tio dela Mardoqueu tio de Esther ele soube que dois eunucos eram empregados do rei planejavam tirar a vida do rei e disse isso a Esther e que Esther contou ao rei olha tem dois eunucos aí que querem tirar sua vida e esses eunucos foram punidos de morte está no capítulo dois do livro de Esther bom o Mardoqueu tio da Esther ele se recusava a prostrar-se diante do primeiro ministro do rei que se chamava Amã que era um dos maiores do rei isso provocou a raiva a ira de Amã e por vingança Amã convenceu o rei a eliminar todos os judeus uma coisa terrível então Amã disse para o rei Assuero há em todas as províncias do teu rei numa nação dispersa e separada das outras suas leis são diferentes dos demais povos é um povo que se nega a observar as leis do rei não convém aos interesses do rei deixar essa gente em paz está lá no capítulo 3 de Esther e aí um decreto do rei obrigava a morte dos judeus por esse ímpio Amã que não gostava do tio de Esther Marroquiel que não se corvava direto isso aí ele queria ser meio que adorado e o Marroquiel disse não só adora o Deus não adora o homem nenhum por isso ele queria eliminar o povo judeu e ele convenceu o rei a fazer um decreto autorizando então em todas as províncias do reino havia-se uma grande desolação entre os judeus eles jejuaram choraram fizeram lamentações e muitos se deitavam sobre o saco e a cinza era uma espécie de um saco de estopagos para eles era sinal de penitência muito parecido com o que aconteceu lá no com judite e holofermes lembra o povo também né entrou em oração em jejum em pranto em né bom então Marroquiel o tio de Esther pediu a Esther que intercedesse junto ao rei para salvar o seu povo mas Esther tinha medo de fazer isso a rainha né mandou dizer o seguinte eis que são já 30 dias que não sou chamada a presença do rei o rei disse faz 30 dias que eu não sou chamada embora eu tenha sido escolhida para a nova rainha faz 30 dias que o rei não me chama né e eu não sei o que ninguém pode chegar na presença do rei sem ser chamada o rei pode até mandar matar bom o Mardoquiel o tio da Esther diz para Esther o seguinte interessante que ele falou não imagines que serás a única dentre todos os judeus a escapar porque você está no palácio o rei vai mandar matar todo mundo se te calares agora o socorro e a libertação virão aos judeus de outra forma mas tu e a casa do teu pai perecereis olha que interessante o que o tio falou para ela não pense que você porque você é a rainha está no palácio você vai sobreviver não você é judia também esse esse cara aí que não gosta dos judeus vai mandar matar você também e ele ainda disse quem sabe se não foi para essas circunstâncias que chegaste a realeza sem dúvida o caminho de Deus fez com que uma judiazinha exilada que era escrava deles ali se tornou rainha é claro que isso não foi à toa e o Mardoqueu acertou em cheio quem sabe se não foi para essa circunstância ou seja para salvar o povo judeu que você chegou à realeza bom então Esther respondeu ao tio Mardoqueu com toda coragem e determinação ela disse vai reunir todos os judeus de Susa Susa é a cidade onde ela estava jejuai por mim sem comer nem beber durante três dias e três noites Jesus disse que é pelo jejum que a gente arranca certos demônios e olha como é que o povo de judeu já dava valor para o jejum vai reunir todos os judeus de Susa Susa é uma cidade da Pérsia jejuai por mim sem comer nem beber durante três dias olha vai por mim olha a oração de intercessão que tanto se valoriza hoje principalmente na renovação carismática jejuai por mim para que eu consiga fazer conseguir do rei a libertação do povo e aí ela disse eu e minhas servas as escravas que naquele tempo tinha escravas também jejuaremos olha que interessante ela colocou até as escravas dela para jejuar depois disso apesar da lei irei ter com o rei se for preciso morrer eu morrerei aí Esther se encheu de coragem eu vou me apresentar diante do rei ao que a lei não permite a lei só permite a rainha se apresentar diante do rei se for chamada lembra que o rei chamou a rainha Vast e a rainha não quis ir e ele então tirou o reinado dela a realeza dela bom três dias depois Esther vestiu seus trajes de rainha se apresentou na câmara interior do palácio diante do aposento real se apresentou diante do rei é tudo ou nada ou eu consigo as graças do rei ou eu posso sair daqui condenado a morte bom ela foi né e o rei lhe disse que tens rainha Esther e que queres mesmo a metade do meu reino eu te daria ai que beleza Deus tocou o coração do rei e o rei né acolheu Esther então a rainha pediu ao rei que permitisse que Amã o tal inimigo né que queria eliminar os judeus que era o primeiro ministro do rei estivesse presente no banquete que ela daria é e o rei concordou então foi dado um banquete e ela pediu né é esse banquete e o rei concordou né e chamou o Amã para participar do banquete bom o Amã ficou todo orgulhoso disso né pediu ao rei que enforcasse Mardoqueu o tio da rainha numa forca que ele tinha preparado mas a honra era para era para Mardoqueu e não a honra do banquete era para ele entendeu que o Amã teve de prestar né pela cidade bom no banquete que foi realizado pela rainha Esther Amã estava presente e o rei perguntou a ela o seu desejo rainha você deu esse banquete me chamou eu estava eu disse a você que eu daria a você até metade do meu rei reino o que que você quer qual é teu pedido rainha Esther será atendido que é que desejas ainda que me peças metade do meu reino te será concedido então a rainha respondeu majestade se achei graça a teus olhos ó rei e se ao rei lhe parecer bem concede-me a vida eis o meu pedido salva o meu povo eis o meu desejo o rei tinha prometido dar ela metade do reino agora tem que cumprir é como lá o caso de João Batista né lembra que lembra que o rei Herodes quando deu aquela banquete lá a filha da né da amante dele tinha dançado belamente e o rei Herodes ficou tão feliz e falou pra pra moça olha você pode pedir até metade do meu reino que eu te darei aí a moça pediu a cabeça de João Batista e Herodes não queria isso mas como ele prometeu na frente de todo mundo então agora tem que cumprir foi lá mandou degolar João Batista e trazer a cabeça de João Batista num prato com a menina bom então agora acontece aqui só que o contrário né a rainha conseguiu essa graça do rei eu vou te dar até metade do meu reino pede o que você quiser então ela pediu está lá no capítulo 7 do livro de Esther o opressor o inimigo disse a rainha é Amã eis aí o infame que quer matar todo o meu povo né esse é o meu desejo e o rei teve que cumprir então na forca que estava preparada para amar do que eu que era o tio dela o Amã foi enforcado e o povo judeu foi libertado então tirando o seu anel né o anel que tinha retirado de Amã o rei colocou na mão do Mardoqueu ou seja o Mardoqueu passou a ocupar o lugar de honra do reino no lugar do Amã que foi colocado por Esther à frente da casa de Amã Esther colocou o rei deu o anel do Amã para Esther colocar na mão do tio e o rei revogou a morte dos judeus capítulo 8 do livro de Esther versículo 8 e o rei revogou a morte dos judeus e aí Mardoqueu faz uma bela oração que tem aí no livro de Esther está no capítulo 13 Senhor rei todo poderoso tudo está realmente no vosso poder e ninguém pode resistir a vossa vontade se tens resolvido salvar Israel fizestes o céu e a terra e todas as maravilhas que se acham sobre a abóboda celeste sois o Senhor universal e ninguém poderia opor-se a vós ó Senhor está aí a oração de Mardoqueu e depois Esther também faz uma bela oração que está no capítulo 14 do livro de Esther meu Senhor eu gosto muito dessas orações são orações assim retiradas na hora do combate da fé meu Senhor nosso único rei assistime no meu desamparo porque não tenho outro socorro senão vós e o perigo que me ameaça eu toco já com as mãos jamais desde o dia de sua elevação até hoje vossa serva não experimentou alegria a não ser em vós Senhor Deus de Abraão ó Deus que sois poderoso sobre todas as coisas ouvi a voz daqueles que não tem outra esperança livrai-me das mãos dos malvados e livrai-me da minha angústia Esther capítulo 14 versículo de 1 até 8 assim termina o livro de Esther olha então eu quero aproveitar esses minutinhos finais que nós temos aqui na nossa aula para você analisar com calma os três livros o livro lá de Tobias o livro de Judite o livro de Esther depois nós temos ainda o livro de Macabeus nesses quatro livros históricos o que a Bíblia quer mostrar quem confia em Deus até o fim sem recuar sem voltar atrás não será decepcionado por Deus é uma grande lição para nós veja lá no caso de Tobias a moça que se casou com Tobias já tinha tido sete maridos e os sete morreram na noite das núpcias por um demônio chamado me esqueço agora o nome dele mas o anjo Rafael que estava com Tobias agarrou esse demônio levou para o deserto e Tobias casou com a moça e foram felizes para sempre ação de Deus no livro de Judite a gente vê Judite que vence o general Oloferno que ia destruir toda a cidade agora note a perturbação que existe antes de Deus agir Deus permite sabe que a gente viva num conflito de fé e não fé fé e não fé Deus quer saber se a gente acredita mesmo nele São João tem uma frase muito bonita numa das cartas dele São João diz esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé então guarde isso deste programa esta é a vitória que vence o mundo o mundo a nossa fé a fé em Deus São Paulo diz o justo vive pela fé e a carta aos hebreus diz sem fé é impossível agradar a Deus ok que os diácones ou alguns sacerdotes que estão conosco nesta hora nos dê a benção para encerrar este nosso programa em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém